Família, amor ou traição? O sinal toque, Gil e sua amiga Beatriz entram para o incrível. Beatriz encontra seu namorado... Ele é comércio. E de repente, Felipe recebe a telefonema de... Somente. E aí, você está com quem? Quebraninho. Ah tá, porque eu sou só su e você sou meu, né? Claro que eu sei. Vai cantar. Tudo certo. Fala, tudo bem. Tá, então vem a gente ver. Beijo. Beijo, tchau. Eu fiz muito revolta de perguntas. Revolta? Quem está? Quem está fazendo o telefone? O que você está fazendo o telefone? Amiga. Ah, você falou que tinha um caminho. Ah, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Dê a gente muito carinho. Vai falar com o sonho. É do geral, gente. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, do Aresina, por favor. Tchau, tchau. Deu a tuta, deu a tuta, deu a tuta. Ai, não. Acesse o nosso site www.fey.com.br Para, John! Tiveram filhinhos? Se engravidaram? Tiveram filhos? Tiveram 10 filhos? Já, Gabriela! Os dois morreram? É... O que ela falou? Já vou soltar aqui um pé para vocês! Aplausos!